Olá meus amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver sobre APM do IBGE e recenseador do IBGE. Qual desses dois cargos faz uso do transporte da instituição do IBGE, beleza? Me chamo Andrade Vão e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Antes de iniciarmos o vídeo eu quero te pedir encarecidamente que deixe seu like, porque o like é uma oportunidade que o YouTube te dá aí para você participar do canal dizendo que gostei. Like em português significa gostei, então você pode fazer a sua parte aí no YouTube dando esse feedback aí para nós, belezinha? Então sem mais delonga, bora iniciar o vídeo. Pessoal, esse vídeo é em resposta dos nossos inscritos. Então aí alguém perguntou, Andrade, o APM faz uso do veículo do IBGE? Outro perguntou, recenseador usa o veículo do IBGE? Então hoje eu venho fazer essa comparação entre APM do IBGE e recenseador. Qual dos dois cargos, qual dos dois profissionais usa, faz uso do veículo do IBGE, beleza? Pessoal, vamos lá para o edital de APM do IBGE. Nós vamos ver que lá no edital de APM do IBGE 2016, ainda não foi lançado o edital de 2021, por isso nós estamos fazendo uso do edital de 2016, de APM do IBGE. Está dizendo assim, além das atribuições definidas acima, o agente de pesquisas e mapeamento poderá ser solicitado a dirigir veículo próprio do IBGE ou locado pela instituição, desde que seja necessário para a realização dos levantamentos sob sua responsabilidade, uma vez que possua habilitação. Então aqui tem vários pontos, olha, você como APM pode sim fazer uso do veículo do IBGE ou outro veículo que o IBGE vai alugar para você, vai locar esse veículo e você vai estar fazendo uso aí para fazer o levantamento. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa longe, né? E lá não vai veículo público. Aí é o jeito você, o IBGE te ajuda aí, beleza? Tem nossa amiga Elva, ela é inscrita aqui do canal e ela é a APM do IBGE. Então, inclusive, ela tem até um canal no YouTube, com certeza ela vai assistir esse vídeo e vai colocar no primeiro comentário aí que eu vou fixar o comentário dela para vocês ir lá no canal dela e conhecer o trabalho diretamente do APM. E esses dias atrás, ela mesma comentou que quando alguém é solicitado a dirigir o veículo do IBGE mas não possui habilitação, alguém dos efetivos vai lá e leva eles para fazer essa realização dessa pesquisa, beleza? Então se você quer aprender mais sobre a APM, está interessado na vaga, né? Uma vez que vai sair aí mais quase 5 mil vagas para a APM. Então, neste processo seletivo que está para ser lançado o edital, então vai lá no canal dela que ela é a APM do IBGE e nada melhor para falar sobre o cargo, quem é, né? Mas aqui vamos voltar para cá. Olha para vocês verem. Desde que seja necessário para a realização dos levantamentos sob sua responsabilidade. Só que uma vez que possua habilitação. Então se você não possui habilitação, você pode assumir seu cargo. Só que quando você precisar dirigir o veículo do IBGE, você não poderá. Então alguém dos efetivos ou outro APM, né? Vai lá e vai dirigir para você. Você não vai ficar sem fazer, beleza? E ainda outra coisa. Além disso, o APM do IBGE, ele tem... Daqui a pouco nós falamos do recenseador. O APM do IBGE, ele vai ter auxílio transporte. Ah, Andrade, mas quer dizer que eu vou ganhar o auxílio transporte e mesmo assim eu vou poder dirigir o veículo do IBGE? Sim. Só que esse veículo do IBGE, você não vai ter um veículo já à sua disposição sempre. E me entende? Olha para vocês verem aqui. Olha, poderá ser solicitado. Não está dizendo aqui que você vai precisar. Você pode ser solicitado algum dia e falar não, pega o veículo aí porque não tem alguém aqui para ir com você e vai lá e é você mesmo. Então você pode, se você tiver habilitação. Mas não vai ter um veículo lá na garagem diretamente para os APMs. Não, isso aí não vai ter, beleza? É só você pode acompanhar. Mas aqui, então você vai ganhar auxílio transporte para estar se locomovendo, né? De acordo com o seu trabalho. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa na zona rural e você precisa ir de moto. Então vai gastar gasolina. Eles vão te dar o auxílio transporte do mesmo jeito que dá para o recenseador, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Olha, para vocês verem aqui. No edital de 2016, o contratado fará ajuste esse APM ao auxílio transporte com base no artigo 7º da medida provisória 2.165.36 de 23 de agosto de 2001. Assim como as férias e o 13º salário proporcional. Então sim, você vai ter auxílio transporte e também poderá ter ser solicitado a dirigir o veículo do IBGE algum dia, beleza? Agora, voltando para recenseador. Eu trabalhei como recenseador, então nós vamos falar aqui sobre a minha experiência e também com base no edital de 2020. Pessoal, é o seguinte. O recenseador não vai fazer uso do veículo do IBGE. O APM pode algum dia ser solicitado, então já está lá no edital. Só que também não tem necessidade do APM ter habilitação, beleza? Só que o recenseador, eu observei o edital, não aparece nada falando que ele vai dirigir algum tempo ou pode ser solicitado dirigir o veículo do IBGE. Não. Os ACS e os ACM, sim, vai ter um veículo lá no posto de coleta para eles. Agora, o recenseador, ele vai ter que usar o seu próprio meio de transporte, ou que seja de bicicleta, ou de moto, ou de carro, ou até de ônibus, né? Você é responsável pela pesquisa que você irá fazer, beleza? Voltando aqui, é porque apagou o flash, né? Eu achei que tinha desligado a câmera. Então, pessoal, é isso aí. O recenseador, ele vai ter auxílio transporte. Vamos supor, eu vou pegar um... Eu vou pegar, me perdoa aqui, eu vou pegar um setor. Me perdoa, porque a gente saiu aqui, né? Eu vou pegar um setor. Então, eu vou precisar ir lá em uma zona rural, longe. O que eu vou fazer? No dinheiro que você receber, você vai trabalhar com o seu meio de transporte. Só que no fim do seu setor, vai vir de acordo à distância. Vamos supor, seu posto de coleta é 27 quilômetros até o seu setor. Então, de acordo àquela distância, você vai ganhar o seu auxílio transporte, beleza? Então, o auxílio transporte para o recenseador vai ser de acordo os setores. Agora, o de APM, eu creio que cai mensal. Mas, o de recenseador, não. Cada setor que você entregar, vai ser um auxílio transporte diferente. Vamos supor, seu setor é daqui 50 quilômetros. Então, o auxílio transporte tem que ser mais, né? Ah, o setor é 10 quilômetros. Então, o auxílio de transporte é menos, porque, logicamente, você vai gastar menos para ir lá. Ah, Andrade, mas e se for 10 quilômetros eu ganhar o auxílio transporte e ir de bike? Eles não vão falar nada, não. Você já ganhou o seu auxílio transporte. É o meio de você até economizar. Então, se você quer ir de bicicleta, se bem que você não vai render, tanto quanto você for de moto, né? Eu tenho um amigo aqui, na minha cidade, que ele ia de carona. Então, ele pegava o ônibus, né? E até poderia ir dele, ele fazia a ronda ali a pé e depois voltava para casa. Então, não tem problema. Outra hora, alugava uma moto, para ir junto, né? Então, é tudo de acordo. Eu tenho outro amigo também, do outro município vizinho, que ele recenseava de bicicleta. E é até bom, porque você faz exercício, rapazinho novo, né? Então, tinha, se eu não me engano, uns 19 anos. Então, recenseava de bicicleta e era a longa distância, né? Mas aí, não rendia tanto quanto quem ia de moto, no caso eu. Então, é isso aí. E outra coisa, bicicleta, só dá para fazer o recenseamento ali por perto. Agora, se for de moto ou de carro, você poderá ir mais longe. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, encarecidamente, deixa o seu like. Não sai do vídeo sem deixar o like, porque esse like é muito importante para o canal. Belezinha? Espero que tenham tirado a sua dúvida. Um grande abraço e até mais. Falou!